Abertura De amor bandido pra me assustar Isso vai difícil, mas seu coração Maracom Afavora coração ou rodeia de emoção Afavora, dá um susto, vem me mata de paixão Afavora coração ou rodeia de emoção Afavora, dá um susto, diz um depois não Desse para de fingir, que não tá nem aí Esse jogo do amor, te conheço, te aprecio Desse para de negar, tanto amor, tanto carinho Tá na pele, no olhar, tão imparente como vi Sei que você tá fazendo-te, querendo brincar De amor bandido pra me assustar Isso vai difícil, mas seu coração Maracom Afavora coração ou rodeia de emoção Afavora, dá um susto, vem me mata de paixão Afavora coração ou rodeia de emoção Afavora, dá um susto, diz um sim depois não Afavora coração ou rodeia de emoção Afavora, dá um susto, vem me mata de paixão Afavora coração ou rodeia de emoção Afavora, dá um susto, diz um sim depois não Afavora coração ou rodeia de emoção Obrigado.